A droga, cerca de 100 quilos de maconha, foi apreendida em uma casa com Mauro Abreu de Oliveira, que foi preso em flagrante. A polícia acredita que o dono da droga seria um homem que está preso aqui em Aparecida de Goiânia. A polícia acredita que lá de dentro do presídio ele comandava os pontos de distribuição. Doutor, como que a polícia realizou essa prisão? A investigação que já vem sendo feita pelos agentes daqui do Genarque de Aparecida de Goiânia, nos últimos 15 dias a gente vem monitorando esse grupo e hoje nós conseguimos localizar o ponto que supostamente estaria armazenada a droga. Fizemos monitoramento da residência lá no Jardim Balneário Meia Ponte e quando nós vimos o rapaz chegando nós entramos na residência e conseguimos apreender essa quantidade de maconha. E ele mesmo confessou que as ordens viriam de dentro do presídio? Sim, no primeiro momento que ele já foi abordado e algemado, foi questionado por ele quem era o patrão, ele já de imediato falou O patrão está preso em Aparecida de Goiânia. Nós já temos informações de quem seria essa pessoa, que de lá de dentro coordenaria esse rapaz aqui fora, que ficaria responsável pelo armazenamento e distribuição dessa droga. Ele já tem passagem pelo crime de roubo e estava em livramento condicional. Essas que estão embaladas de amarelo, em média no mercado é vendida em torno de R$ 800 a R$ 900 o quilo. Enquanto que a outra, que é de uma qualidade um pouco melhor, é vendida por um preço mais elevado. Ele vai ser autuado em flagrante por crime de tráfico de droga e vai ser recolhido no presídio local e vai ficar à disposição da justiça.